Oi gente, já vim mostrar pra vocês a minha nova escova de dente a Gênios 8000 Então já fazia um tempo que eu tava pesquisando sobre escovas elétricas Já tinha até falado com a minha dentista que inclusive não é muito a favor de escovas elétricas Porque ela acha que a escova convencional já faz a sua obrigação Mas como eu sou preguiçosa, eu queria uma escova elétrica porque eu acho que ia facilitar e ia melhorar a minha escovação E de fato melhorou, já adianto pra vocês que a minha dentista inclusive se surpreendeu Na primeira consulta que eu tive com ela depois de ter comprado a escova com apenas 20 dias utilizando a escova Então hoje mais do que suficiente eu vim trazer pra vocês algumas informações sobre a minha escova elétrica Gênios 8000 Pra ela numa promoção na PagMenos, na farmácia PagMenos E ela custou 280, foi 320, uma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça, não usei cupom, não usei nada Ela simplesmente tava na promoção, era a última até da cidade, olha que eu moro em Fortaleza, uma cidade bem grande Mas essa era das redes PagMenos pelo site, só tinha disponível uma e era essa E aí eu fui pegar, aliás era uma PagMenos bem longe da minha casa Mas mesmo assim eu fui pegar porque eu achei que valia a pena Eu já tava esperando fazendo tempo, eu não ficava sempre procurando Mas aí de repente um dia eu fui procurar, um dia apareceu e tava nesse preço e aí eu comprei Normalmente eu vejo ela de 500, 600, 700, 800 reais Então depende muito de onde você tá comprando Mas eu acho que assim, são escovas bem caras Depois eu vou dizer se vale a pena ou não Mas assim, pelo preço que eu comprei, se você achar de 200, 300 reais Assim, tá valendo muito a pena Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a escova Aqui a gente tem a caixa, né, e ela fala que é uma Detecção de posição Pelo bluetooth, né, ela fala aqui Como vocês podem ver, aqui ele mostra um aplicativo que faz uma sondagem da boca E vê que parte que você tá usando a escova, a escovação Que isso foi o que realmente assim, me pegou Porque isso faz transformar a escovação em uma coisa muito divertida E aí, assim, no começo eu vou dizer pra vocês que pra mim era muito legal, era muito divertido Mas depois eu comecei a ficar sem saco porque tinha situações que eu queria escovar bem rápido E na verdade eu tinha que cumprir aquele tempo pra poder bater aquela média de pontos Que o aplicativo faz e que eu também vou mostrar pra vocês daqui a pouco Aí aqui ele fala, né, o que é que contém A média de escovação que deve ser de dois minutos Aqui fala que tem o carro ergonômico Vem o estúdio de viagem, suporte pra smartphone Que tá lá no banheiro que eu já vou mostrar pra vocês E os refis, né, uma caixa bem grande Ele vem com esse sensi ultra fino também Que é uma das escovas E aí, abrindo a caixa A gente tem toda uma estrutura Só deixei a caixa aqui, gente, pra mostrar pra vocês, ó Mas é uma caixa bem grande Vem com um manual de informações Então você pode tirar todas as suas dúvidas das inscrições aqui Então vem várias línguas Vem falando um pouquinho sobre os tipos de... Da cabeça da escova que você pode trocar aqui Isso eu acho uma vantagem incrível E foi uma das coisas que me fez escolher a oral B Primeiro de tudo porque Gente, essa cabeça aqui da escova Sendo minúscula, porque ela é pequenininha Eu consigo alcançar muito melhor os meus dentes de trás Minha dentista é doida que eu tire o siso Eu até vou tirar mais pra frente Mas assim, talvez ainda não esteja no momento E o que me prejudicava mais era a escovação Ela falava, olha, você tem que tirar o siso Porque a sua escovação lá atrás não tá muito legal E assim, vai prejudicar Pode causar uma inflamação ou algo do tipo E como essa escova menorzinha Além de você conseguir alcançar muito melhor os dentes de trás Você usa uma quantidade também menor de pasta de dente Então acabou aqui, né gente Acaba facilitando pra gente Escovar bem os dentes Principalmente os lados de trás que são mais difíceis Quando a gente tem uma escova muito grande Acaba que a gente não alcança muito bem Incomoda, machuca E aqui ele mostra algumas A minha dentista falou que quanto mais plana Sem muitas coisas assim, sabe Era melhor Então esse sensi ultra fino Que inclusive a que tá hoje na minha escova É o ideal Ela é uma escova à bateria Tá, então ela tem um carregador E dentro dessa caixa vem As coisas que eu vou mostrar pra vocês agora Além de ver a escova A escova ela vem assim Então é uma escova muito bonita Muito prática, muito legal Ela é a bateria E a bateria dela é por contato Dentro vem essa base aqui Que eu vou mostrar pra vocês Essa base carregadora Junto com a tomada Já você encontra que a base dela já é encaixada Ela já vem com a parte da tomada também E aí você conecta a escova Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ela acende uma luz Pra indicar que ela está aqui ligada Que ela está carregando E aí gente Isso é um equilíbrio Maravilhoso Uma tecnologia assim Que eu jamais imaginei Que as escovas de dente elétricas Estavam tão tecnológicas Tirando a escova A gente tem aqui alguns níveis Que eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas aqui ela tem alguns desenhos E aí no aplicativo A gente consegue ver melhor Aqui a gente tem o display Da bateria E aqui a gente tem o bluetooth Gente, da primeira vez que eu usei ela Parecia que não estava carregando direito Mas é só a loucura da nossa cabeça Você deixa ela carregando lá no estudo É porque o aplicativo mesmo Ele também mostra a bateria Só que ele não mostra a bateria 100% certinho Então quando ela carrega a noite toda Pelo menos a primeira vez que você for usar Deixa ela carregando bastante tempo E aí aqui ela também vem Um estojo Pra você levar pra viagem Mas esse estojo aqui Ele não é recarregável Tem outros modelos de escova Que existem modelos recarregáveis E aqui você pode levar até Duas cabeças Essas foram as duas que vieram E a escova você coloca ela É de lado Você coloca ela aqui Ela fica de lado E você encaixa e fecha E leva ela pra onde você quiser Pra não ficar batendo Nem quebrando Nem ter o risco de quebrar, né? Então assim Foi uma coisa que me pegou muito Que eu gostei bastante Primeiro porque já me indicaram Que escovar pilha É mais complicado Era mais barato? Assim, pra mim não era Porque a escova pilha Era 180 Essa daqui que eu comprei Era 200 e pouco Então a diferença era muito pouco Compensava mais essa daqui Com a bateria Mas a bateria sempre vai compensar mais Porque esse negócio de pilha Com água Gente, não funciona Tem uma fora Com aquele aparelhinho De limpar o rosto E eu tinha uma com pilha Olha, que não funcionou muito bem Esse negócio mora Em ferrujou Entrou água lá dentro Então sempre o ideal É com a bateria mesmo E eu sinto que ela tá sempre forte Então vale muito a pena Gostei bastante Realmente essa indicação De ser uma escova com bateria Ganhou muitos pontos comigo A questão da cabeça Essa daqui é a que eu tô utilizando Atualmente Que é a Sense, né? E olha como é que ela é Tá vendo pra vocês verem Ela já tá bem usada Óbvio Porque já faz bastante tempo Que eu tô usando Já deve ter uns Dois ou três meses Que eu tô utilizando Nessa escova Antes de vir fazer o vídeo Aqui pra mostrar pra vocês E aí Aqui a gente liga É esse daqui É porque ele tá No bem mais forte Eu vou mostrar pra vocês Que ela tem os modos Esse é o modo dia a dia Esse é o modo branqueamento Esse é o modo sensível Esse é o modo gengiva Se eu não me engano E aqui é o diário Vocês viram que ela tem Formas de vibrar, né? Aqui vocês não vão conseguir ver Porque ela gira muito rápido Mas pelo barulho do som Assim, na vibração Vocês conseguem identificar As formas diferentes Com que ela vibra Você pode usar essa escova Sem necessariamente Ter um celular Ou ter algo Pra poder conectar Mas aí fica interessante O negócio fica interessante Quando você tem um celular Antes de eu falar disso Eu acho legal A gente falar Sobre como que eu utilizo Essa escova hoje em dia Como que eu tô escovando Dente com ela Então, simplesmente Depois que a gente configura No celular Que é o que eu vou mostrar Pra vocês daqui a pouco Eu tenho simplesmente Deixado ela vibrar E deixo ela ir limpando Gente, eu vou bem devagarzinho E deixo ela ir limpando Vou colocando assim Inclinada pra cima E coloco inclinada pra baixo Mas eu não faço Esse movimento mais Eu não faço esse movimento Eu não tenho o costume De fazer esse movimento Porque além de desgastar mais Ela por si só já tem uma vibração Então ela já está ali limpando Você não precisa estar fazendo isso Você deixa ela limpando E você vai arrastando Ela por onde você quer Que ela limpe, né E vamos focar principalmente Na escovação interna Que eu acho que é Onde normalmente as pessoas Têm mais dificuldade A externa como tá sempre Aqui em contato Com o lábio Com as outras questões Normalmente o pessoal Sempre lembra de escovar Essas partes internas Mas as externas Né, aqui por dentro Aqui Lá atrás Então vamos sempre lembrar De escovar isso aqui Outra coisa que eu também percebi Com a escova elétrica É que O sangramento da minha gengiva Diminuiu muito Tinha bastante sangramento Na gengiva Porque a minha gengiva Ela é meio sensível E eu às vezes Era muito preguiçosa Pra usar o fio dental Agora eu tô utilizando Bastante fio dental Mas mesmo assim Eu consegui utilizar Melhor, com mais conforto Depois que eu comecei A utilizar essa escova Porque a minha gengiva Vai começar a sangrar Muito menos Tive muito menos placa A minha dentista falou Que eu praticamente Não tinha placa E eu tenho a resina Ficando denteira separadinha Inclusive tem vídeo aqui No canal mostrando Toda a turra dos meus dentes Dessa mudança De como foi Não é lente de contato Não é frente de resina Não é nada Ela aplicou resinas Em pedaços bem específicos Do sorriso Pra conseguir tampar Esse buraco E ficar um sorriso Extremamente natural Então ninguém vai dizer Que eu tenho resina Mas eu também não me ligo Não me importo com essas coisas Mas só explicando pra vocês E a resina Ela deve ser feita No polimento de 6 em 6 meses Uma vez por ano E quando eu cheguei nela Ela falou Olha as suas resinas Estão muito lindas E muito polidas E eu ainda não tinha dito a ela Eu só pedi pra ela examinar E ela viu o que é que ela achava E ela simplesmente Ficou assim Em choque Mas mesmo com tudo isso Ainda assim Ela não recomendou Porque ela falou Que o ideal É uma escovação Convencional Fazendo assim De baixo pra cima De baixo pra cima Pra tirar toda a sujeira Né Usar o fio dental Raspador de língua Raspador de aço Né De inox De preferência E é sempre essas recomendações Que ela me passa Mas mesmo assim Sabendo de tudo isso Eu quis comprar Por conta e risco A escova elétrica E eu tive todos esses benefícios Que eu falei pra vocês Meu dente estava muito mais limpo Tinha muito menos Gente praticamente Não tinha placa Quando ela foi fazer a limpeza Essa consulta que a gente foi pra fazer a limpeza Praticamente não tinha placa A resina estava super polida Super brilhosa Então assim Ela ficou muito surpresa E eu tô falando pra vocês Então só por isso Já valeria a pena Tá 800 reais Então eu acho que talvez Não valeria Eu acho que é muito dinheiro A não ser que você esteja Realmente disposto a investir Mas assim 400 reais Dividido em 10 vezes 500 reais Dividido em 10 vezes Eu acho que gente Isso é um investimento Porque saúde bucal É uma coisa muito séria Então eu acho que vale a pena Se você é uma pessoa Que é mais preguiçosa Que você gosta muito De cuidar da sua saúde bucal Porque a gente fez Muita diferença pra mim Muita diferença Assim Eu não tenho nem como Descrever pra vocês A diferença que fez Eu vou abrir aqui O aplicativo E eu vou colocar Pra gravar a tela Pra vocês verem aqui Mas assim que a gente abre Aqui ele aparece Aqui está o seu dispositivo Vamos começar Vamos escovar Aí ele fala Pra conectar E pra conectar A gente aperta Essa setinha pra baixo Essa imagem do Bluetooth Vai ligar E aqui ele vai Identificar a escova Aqui ele mostra As minhas últimas escovações Então ele está mostrando aqui Que eu dei muita pressão Aqui a gente tem Os índices Com as pontuações Então a gente consegue ver Aqui as pontuações Das minhas últimas escovações Eu acho que aqui Já fica registrado Por conta da minha conta Que está registrada No celular que eu estou gravando Eu abri só nesse daqui Pra poder conseguir Mostrar pra vocês Aqui a gente tem as metas Então a gente consegue Colocar metas Que são as metas Tipo assim Ah eu quero acabar Com a placa Eu quero ter um hálito fresco Ele vai recomendar Quantas vezes por dia Você tem que escovar Por quantos minutos Você tem que escovar E o tempo que você tem que escovar Aqui a gente tem um dispositivo E aqui eu posso colocar Quando eu trocar essa cabeça Aqui da escova Eu posso colocar aqui Então ela vai aparecer Justamente pra poder Eu Ver quanto tempo falta Pra acabar Que normalmente ele indica Ah o ideal é de tantos Em tantos meses Mas o certo é que você Faça isso e isso Aqui a gente Descendo mais um pouquinho Nessa parte da cabeça Da escova A gente tem essa opção daqui Desculpa O Bluetooth tava desligado É óbvio que ela não ia Configurar nunca Aqui a gente tem Na opção da escova Da Aura B A gente tem como escolher Por exemplo As cores Vocês estão vendo Que eu tô clicando aqui E ela vai mudando de cor aqui Então ela Você escolhe a cor Que você quer Da sua escova Eu normalmente coloco O azul clarinho Ou um branco Que eu gosto Aí aqui a gente tem Como configurar De cara Os modos que a gente quer Eu sempre deixo no sensível Porque assim que eu ligo Ele já vai direto Pro modo sensível Que é como se fosse Os modos favoritos Então você pode Já deixar atualizado Não Mas de qualquer forma Você vai poder mudar Aqui sempre na setinha Caso você queira sair Daquele modo Que quando você liga Ele já conecta Aí aqui nas preferências A gente tem como colocar Detectar a posição Pra escovar o dente Aí ele vai detectar a posição Normalmente Ele vai ter que ter um Ele tem um suporte Ele já vem com suporte Então você consegue conectar O suporte aqui Você vai escovando o dente Ele vai vendo Mas pelo que eu vi As últimas atualizações A escova em si Ela já tem um suporte Então não é mais tão necessário Assim você usar a câmera Do celular Mas é legal você ter Porque aí você vai vendo Então ele já tem um suporte Que inclusive o suporte é incrível A gente vai mostrar daqui a pouco Pra vocês Sincronização automática Que ele mostra aqui Então você pode escovar Sem necessariamente Estar com o celular lá perto E aí quando você for Depois abrir o aparelho Ele meio que tem uma memória Aqui dentro Que vai passar pro celular Quanto foi que Foi a sua última escovação Se você demorou muito tempo Se você botou pressão Porque essa escova Ela fala Se eu tiver escovando o dente Já já vou mostrar pra vocês Como que eu vou fingir Que eu vou escovar E se eu botar uma pressão Ela vai acender Uma luz vermelha Indicando que é pra mim Botar menos força, né Aqui ela fala Sobre o preenchimento automático O tempo de escovação Que eu quero Se eu quero deixar um minuto e meio Se eu quero deixar um minuto Três minutos Antigamente eu escova Três minutos Mas agora eu deixo Só dois minutos O visual, né Pra você ver se o sensor Ele pode informar Que se tá na hora De você trocar a posição Se é pra você subir Se é pra você ir pra baixo Se é pra você ir pro lado Ele sempre avisa aqui Ele tanto avisa Em forma de vibração Como em forma de sinais Tudo isso eu desliguei Porque não é necessário, né gente Se eu tô vendo aqui no aplicativo Eu não preciso de todas essas seções Mas caso não tivesse Como eu falei pra vocês Que dá pra gente escovar o dente Sem o aplicativo Sem o celular, por exemplo Ele me sinalizaria Ó, tá na hora de Você tá tempo demais aqui Tá na hora de vir pra cá Ele dá umas vibraçõezinhas Assim pra avisar E aí ele fala Que quantas seções Você quer dividir Sem quatro seções Sem seis seções Porque em seis seções Você divide mais setores E aí ele vai vibrar De tempos em tempos Pra você trocar Então um, duas, três Quatro, cinco, seis Então são seis seções No total, né Eu vou ativar aqui Só pra vocês verem As questões da escovação Pra gente simular aqui Uma escovação E vocês verem Como que Que tá É A escovação Se eu ligar aqui Ela vai mostrar E aí é que ele tá Dendo que eu tô Nos dentes de ar Vocês viram que ele mudou De posição, né Agora foi a hora Que eu parei, por exemplo Então será a hora De cuspir Porque você não vai ficar Dois minutos Com essa boca aqui Escovando Senão vai começar A escorrer tudo Eu vou cancelar aqui Só pra vocês verem, né E ah, o negócio Que eu não falei Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Se eu tivesse calzando Viu que acendeu Tanto vermelho na tela Quanto aqui Ó Então aparece realmente Esse sensor De que você tá Botando força demais Aí ele até pergunta Que você teve sangramento Na gengiva E aí eu vou colocar não Infelizmente isso aqui Vai baixar a minha pontuação, né Ele vai botar Que a minha pontuação Tá bem mais baixa E ele vai falar aqui Que eu não escovei Praticamente nada Ó, 0%, né Porque eu realmente Não escovei Mas aí você pode ver Aqui ele tem como Te mostrar também Nessa outra abinha aqui Algumas informações Sobre quanto você tá escovando A pressão que você tá colocando O tempo que você tá demorando Se você tá tendo Algum cuidado com a gengiva Que normalmente Os cuidados que eu tô tendo Que eu tô colocando mais Assim Nas minhas metas, né Nos meus Na meta aqui do aplicativo É sempre o cuidado com a gengiva E esse cuidado com a pressão também Então é isso Gente, assim No grosso No grosso É isso Eu já falei pra vocês Todos os benefícios Que a escova me trouxe Ela me trouxe Extremos benefícios Eu gostei muito Dessa escova da Arabe Amei Eu acho que assim A ergonomia dela é muito boa Sabe? A forma que a gente pega Ela é muito confortável Na mão Eu acho uma escova muito bonita Assim, muito legal Na hora de limpar A gente simplesmente tira aqui Gente, ó Como é que tá? Porque a escova Ela tava Já tinha escovado Meu lente agora há pouco E aqui fica tipo A espuminha Que é o restinho Da parte de gente De alguma coisa Então a ideia é sempre você tirar Limpar bem essa parte Limpar essa parte daqui Deixar ela secando assim, né É o que eu normalmente faço, né Mas se você quiser deixar assim Também não tem problema Contanto que você faça essa limpa Uma vez por dia Ou então de tanto No tempo que você acha necessário Contanto que Tenha esse cuidado De sempre tirar Pra ficar limpando E aí é isso, gente Tô gostando muito dessa escova Pra mim ela tá totalmente aprovada Como eu falei pra vocês No começo eu estava assim Super ligadona Nesse negócio da pontuação Aí tem que bater 100 de pontuação Eu acabei desativando Esse negócio de Dele identificar Qual dente que eu tava Porque às vezes Não tava identificando Tava meio bugado Então às vezes eu tava escovando aqui Já tinha dado aqui Eu tava vindo pra cá E aí ele não vinha E aí eu tentava E no final ele dizia assim Ah, você não bateu 100% Porque você não escovou direito Os dentes de baixo Você ficou muito tempo atrás Sendo que eu já tava No dente de baixo Então Essa questão dele Analisar assim O dente Em que região você tá Ainda é muito falho Então foi uma coisa Que eu desativei Então no meu aplicativo Aqui normalmente Quando eu tô escovando O que é que acontece Ele simplesmente só mostra Que eu tô nesse tempo de Que agora eu tenho que vir pra cá Que agora eu tenho que vir pra cá Mas ele não fica sondando Como eu mostrei pra vocês Ele não fica mais analisando Qual dente que eu tô Mas É uma falha Do aplicativo Do sensor da câmera E do sensor também Do negócio Não é uma coisa muito precisa É legal no começo Mas que logo eu me cansou Então eu acabei desativando Pra poder escovar melhor Sem ficar com esse receio De Ai meu Deus Minha pontuação vai ficar baixa Então Hoje em dia pra mim É desativada essa função E é isso assim Eu tinha que falar muito Gente Porque essa escova Tem muita informação Tem muita coisa Ela prendendo no cabelo Segunda vez Mas ela tem muita informação Ela tem muita coisa Que precisa ser dita Mas o principal É que realmente vale a pena Gente Se você tá procurando Uma escova A gente 18 meia muito boa Se eu puder de recomendar Um modelo Mais simples Com certeza eu recomendo Se for um modelo A bateria E que tiver Pelo menos Modalidades de escovação Vale muito a pena Se você conseguir trocar a cabeça Óbvio que todas elas vão conseguir Vai valer muito a pena também Esse negócio de ser bluetooth Não gente Às vezes depende Sabe pra mim Hoje em dia Eu percebo que não faz tantas diferenças É legal você ter no seu celular Mas eu vou dizer que é pra vocês Na maioria das vezes Eu não quero levar meu celular pra lá Eu não quero ligar o bluetooth Eu simplesmente quero escovar meu dente de boa Sem precisar tá fazendo isso Porque às vezes a gente tá apressado A gente tá cansado No dia a dia A gente nem sempre vai ficar nessa Ai meu Deus Eu vou ligar aqui o aplicativo Eu vou dizer pra vocês Que no primeiro mês Eu fiquei muito assim Mas que agora nos outros meses Eu simplesmente quero escovar Eu gosto de ter às vezes O celular próximo E botar ali o efeito Vamos iniciar Pra poder eu ver realmente Contando os dois minutos E saber que eu tenho que passar Tanto tempo em cada região Mas que isso já não é uma obrigatoriedade Tão grande Tanto que eu tirei esse negócio De quanto tempo eu tinha que passar Em cada lugar E tirei esse negócio também De estar rastreando Onde é que eu tava escovando Mas é isso Então como eu digo Não é uma coisa talvez Tão necessária Eu vi até que tem modelos Mais caros agora Com inteligência artificial Que demora não sei o que Não sei o que A escova preta é belíssima Mas pra mim Pelo preço que eu paguei Que foi duzentos e pouco Trezentos reais Assim ó Compensou demais Tu é doida Assim eu tô realizada Tô muito feliz Com os resultados Principalmente porque Antes eu tinha que ir na minha dentista Fazer a manutenção Na manutenção Fazer o acompanhamento Aquele acompanhamento de rotina De três em três meses E agora eu vou ter que ir De quatro em quatro meses Porque a minha escovação Tava tão boa Que eu não precisei mais Com aquela frequência Se você não tem o costume de ir Melhor ainda pra você Porque você vai ter Uma certeza Muito maior De que você tá conseguindo Fazer aquela limpeza Da maneira ideal Mas é sempre bom Você ter a supervisão Do dentista Pra saber se você tá Realmente escovando bem Porque eu já tenho Um acompanhamento Da minha dentista Há muitos anos Eu tinha dentista pelo plano Hoje em dia Eu vou particular justamente Porque a dentista do plano Sempre dizia que tava tudo bem Quando a gente foi ver Tinha várias coisas Pra fazer no dente Então assim Foi preocupante Por isso que eu acabei Saindo da dentista Do plano E em dentista particular Hoje em dia Essa minha dentista particular Ela tem um plano Até gente Se vocês quiserem Seguir ela A doutora Sandra Sandra Nogueira Donto Da Humaniza E aí é Maravilhosa Incrível Tudo de bom E eu tô sempre escovando E ela me recomendou Alguns modos e tudo mais Então eu tô seguindo E pelo que a gente viu Até agora Tá tudo certo A minha escovação Se melhorou muito Sangramento na gengiva Incômodo melhorou muito Eu não tenho mais Eu consigo passar o fio dental De boa Não me incomoda mais Meu dente tá limpinho Minha resina tá polida Então Só por isso tudo Já valeu muito a pena Assim é um investimento Na nossa saúde bucal Que é uma coisa Que vale muito a pena A gente investir Né Meus pais tiveram Que arrancar dente Tiveram alguns problemas Quando eles eram mais novos Não tinha muito isso Então Hoje se a gente puder Cuidar o máximo Que a gente puder dos dentes Pra ter o mínimo De interferência possível Melhor Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E também da minha opinião Esse vídeo Não é um vídeo patrocinado Não estou ganhando nada Nem da minha dentista Nem da oral bem Nem de marca nenhuma Tá Espero que vocês tenham gostado De verdade do vídeo Se você gostou Comenta aí Se você tem outra escova elétrica Comenta aí Se você tem uma vontade De também Comenta Não esquece de se inscrever Aqui no meu canal De deixar o like também Um beijo Até a próxima Tchau Tchau